Como é que é maltinha daqui com vocês é rico fazeres e sejam muito bem-vindos a Resident Evil Revelations. Maltinha hoje o Rick traz-vos aqui o demo do Resident Evil Revelations que vai ter saída para praticamente ou para todas as plataformas a 21 de Maio deste mês. Estamos a falar aqui de Resident Evil Revelations conhecido no Japão por Biohazards Revelations. O jogo teve uma saída inicial em Janeiro de 2012 para a Nintendo 3DS. Estamos aqui a falar provavelmente de uma remasterização que irá sair para as consolas atuais, para a PS3, para a Xbox 360, para a Nintendo Wii U e para o próprio Windows. Maltinha, este jogo, para além de nos trazer melhores gráficos do que foi realizado na própria altura, este jogo passa-se mais ou menos em 2005 entre os dois títulos que são conhecidos de todos vocês ou de alguns de vocês, que é o Resident Evil 4 e o Resident Evil 5. Vamos aqui retratar alguns acontecimentos após a criação da fundação, a BSSA, não sei se vocês se lembram, que era a Aliança de Avaliação de Segurança de Bioterrorismo, que acontecia nos próprios jogos de jogo de Resident Evil. Isto roda à volta dessa mesma história, dos cofundadores dessa própria fundação, da BSSA, que era a Jill Valentine e o Chris Redfield, que foram protagonistas no primeiro Resident Evil. Nós, como Chris, ou nós também como a própria parceira Jessica, desapareceram. E a Jill, que é a personagem jogável que nós temos aqui neste jogo, é despachar para um navio cruzeiro, numa arma mediterrânea, para investigar o paradeiro dos dois desaparecidos, do próprio Chris e da sua parceira Jessica. E é precisamente aqui que se baseia este jogo. Maltinho, nós aqui vamos ver Resident Evil PuriDur, vamos voltar às origens, andar em salas, apanhar alguns zombies, alguns daqueles seres, digamos, contaminados pelo bioterrorismo. Ou talvez algo repetitivo, mas leva-nos um pouco aqui às origens de que forma. Porque nós andamos de sala em sala, vamos encontrando puzzles para decifrar, temos que ir à procura de códigos para abrir portas, chaves e tudo mais. Vamos dar aqui atenção um bocadinho ao manual do jogo e aos controlos básicos. Temos aqui movimento para correr, é o stick, o L, o left stick. O right stick controla a câmera como não podia deixar de ser. O L e o A servem para virar depressa se vocês puxarem para trás. O segundo tutorial diz que há os controlos de arma, temos o LTRT para disparar, para apontar e disparar. O X recarrega a arma e depois temos aqui para trocar de arma o direcional digital para a direita e para a esquerda. Os controles sobre a arma. Vocês com o RB conseguem utilizar a arma secundária, que é uma espécie de uma arma de scan, que nos permite scanear a zona e nos permite identificar o que é que existe nessa mesma sala. Para recuperarmos energia, são as tais ervas que vamos apanhando pelo jogo. Pressionamos o Y para nos invadirmos rápido para a frente e no A ou para trás e no A. E podemos também fazer o quê? Poder usar um ataque físico quando estiver perto do inimigo pressionando o A. E por fim, temos o SELECT para aceder aos vários menus. Bom, maltenha, vamos proceder. Pelos vistos, temos aqui, tivemos aqui já um ataque, um ataque aqui a um ser. E estamos aqui com a própria, como eu vos falei, com a própria Jill, que está acompanhada aqui deste Zezok. E o que o Rick vai fazer aqui inicialmente é utilizar, aqui está, a tal arma secundária que nos permite encontrar os itens. Provavelmente teremos que identificar este corpo. É, ela vai fazer uma pequena avaliação, é este corpo, identificação perfeita, mas não encontrou nada. Pois, porque eu não terminei. Item encontrado, lá está. Fica ali aquele ponto, nós já conseguimos encontrar aqui um, vamos apanhar este. E vamos apanhar também aqui este pequeno item. Como vocês podem ver, o gráfico até está bastante simpático. Tratam-se aqui daqueles controlos que já nos habituámos no próprio Resident Evil. A visão de terceira pessoa em cima do ombro direito, não é possível trocar de ombro. O Rick aqui, neste momento, vai ativar novamente a arma. Já identificou aqui qualquer coisa. Normalmente são sempre itens que se apanham, ou chaves. Temos aqui um pequeno cacifo que dá para abrir. Vamos abri-lo. Munição. Isto temos a munição ao máximo. Vamos avançar para a frente. E vamos ali dar um olhinho àquele próprio item. Normalmente estes jogos são lineares. Mas, apesar de, como vocês irão ver, aqui é o quê? É a saída para este lado. Ok. Eu não sei se dei a volta ali àquilo tudo. Dei. Acho que dei a volta àquilo e não havia saída. Aqui para este lado. Não. Não há saída aqui para este lado. Temos aqui apenas este circuito aqui. Olha. Temos aqui uma mão marcada. Identificámos aqui uma pequena mão. Ok. Vamos prosseguir. Vocês têm ali no canto superior direito, tem ali um pequeno... Isto é a munição. Temos ali um pequeno mapa que nos vai dando a ideia do local preciso onde é que nós estamos. Vamos aqui revistar estes cacifos. O cacifo da esquerda estava vazio. O da direita tem uma erva e o do meio não abre. Ok. Vamos prosseguir. Deixem-me só fazer aqui uma pequena identificação para ver se nós encontramos aqui nada. Não há nada. Aqui para o fundo também não há nada. E vamos prosseguir. Começamos já aqui com um pequeno ser. Espero bem que ele não se mexa. Porque senão vai-me aquegaçar já todo. Aquela é a sala que estávamos ali ao lado. Maltinha, isto traz-me algumas saudades. Porque eu fui jogador de Playstation 1. E joguei muito a primeira série de Resident Evil. Isto faz-me lembrar muito estes tempos. O que é que temos aqui? Um elevador que diz que não funciona. Aqui temos o que? Um interruptor que também diz que não funciona. Ok. Vamos continuar. Deixa-me identificar aqui. E não há nada. Até quando é que é a saída, Rick? Ficámos aqui fechados, não? Ok. Deixa-me ver. Ah, é para aqui. Será? É. É isto mesmo. É para aqui. Vamos. Isto. Nós andamos aqui dentro de um barco. Este próprio jogo terá um local principal onde se baseirá praticamente a história toda. Porque nós temos que andar aqui neste navio à procura da própria Jill e do próprio Chris Redfield. Irá basear-se praticamente todo aqui neste navio. E depois vocês vão ter uma zona que há de ser numa montanha de neve. Numa montanha de neve. que se irá passar posteriormente a esta fase, provavelmente, que nós não vamos ver na própria demo. E tem uma fase anterior que provavelmente será a fase em que nos estamos a dirigir para o próprio barco, que é num encurador de barcos ou numa doca de barcos. De resto, o jogo é todo ele passado. Uou. Olha, vamos fazer aqui uma pequena identificação. Item encontrado. Isto. Vocês podem correr a sala toda malentro porque isto atravessa objetos. Esta própria arma faz scan através dos próprios objetos. E vamos aqui passar para a próxima fase. Ui, estamos cá fora no exterior. Ok. Vamos dar aqui uma voltinha. E, 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 e não temos nada aqui. Aham. Aqui está. Está feito. Encontramos ali mais um item. Ah. É munição de revólver. Nós temos a munição no máximo. Deixa-me ver se temos alguma arma. Não temos mais arma nenhuma. Nem temos a possibilidade de trocar de armas. Mas provavelmente vocês irão ter aquelas armas que normalmente estes jogos já nos habituaram. As metralhadoras. A própria... O que é que eu vim aqui fazer? Isto está fechado? A própria metralhadora. Aham. Caçadeiras, provavelmente. Então, mas... Espera aí. Está fechado aqui ou não? O que é que eu vim cá fora fazer? Esta parte não percebo. Temos ali a porta de onde nós viemos. E não tem mais entrada nem saída nenhuma. Pelo que me parece. Isto não dá para apanhar. E vamos voltar para trás. Era para aqui, será? Deixa-me ver. Eu já andei a jogar um bocadinho só para testar os próprios controles. Só acho que aqui não tem saída. Nós voltámos aqui. Mas não viemos aqui fazer absolutamente nada. Acho que... Vamos só usar o scan. Para ali não dá para continuar. Ela não salta. E aqui, como vocês podem ver, não tem saída. Vamos dar continuação aqui a esta parte e vamos voltar para trás. Não percebo qual é bem o sentido termos vindo aqui a este lado, mas... Pode ser que agora ao voltar para trás a gente já venha a descobrir qual é o sentido de termos vindo aqui. Para aqui não é? Ali foi de onde eu vim e para aqui. Isto não dá para abrir nada disto. Aham, bem pareceu. Olha, 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 olha. Nós chegámos a identificar isto. O que é que será isto? Verificação feita. Ela faz a verificação, mas não. Não apanha absolutamente nada. Ah, aquela porta foi onde nós viemos. Pois foi. Pois, aquela parte da doca está completamente fechada. Nós viemos aqui fazer. Olha, não verifiquei estes cacifes. Não. Não são cacifes. Deixa-me voltar para trás. Continuar. Tenho que tomar bem atenção. Nós viemos por aqui. Olha, se querem que eu vos diga já nem me recordo, mas acho que não. Ó, viemos. Viemos. Viemos porque já temos ali aquilo identificado. Ok. Vamos voltar. Aqui temos as escadas que nos vai fazer descer lá para baixo. Vamos continuar. Temos o elevador que está fora de serviço. Aqui para a direita temos uma porta de fundo, mas que está bloqueada. O que eu vim para aqui fazer? Eu acho que me está a faltar qualquer coisa, volta. Se querem que eu vos diga. Eu acho que já deixámos alguma porta para trás. Deixem-me identificar. Está estragado este elevador também. Ok. 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 Estes barulhos não. Este não dá para seguir. Aqui temos à esquerda. E aqui está fechado. E vamos voltar para trás. O que é que viemos aqui fazer? Absolutamente nada. Será que houve alguma porta ali que eu não consegui identificar? Deixem-me ver. Ok. Voltamos. Vou meter aqui com o Zé Zouca. Não nos diz absolutamente nada. Diz? Não pode ser o que? Bom. Vamos seguir por esta porta. Voltamos à sala. E vamos voltar agora. Voltar não. Vamos explorar aqui uma nova zona. Temos ali já uma porta de frente. O que é que temos aqui? Outra porta. Deixamos espreitar aqui. Ok. O que é isto? Olha. Deve ser o Chris. Será? É ele mesmo? Chris. Ele não responde. Está fechada a porta. Supostamente temos que ir encontrar uma chave aqui para esta porta. É isso? Ok. Eu encontrei o Chris. Mas ele está caído lá. Deixa eu ver o que é que ele me diz. Você o saiu? Pois. Não tenho chave. Não. É uma chave difícil. Eu preciso a chave. E será que está onde a chave? Ok. Então vamos procurá-la. Vamos procurá-la. Tu estás sempre no mesmo sítio e diz vamos procurá-la. Ou melhor. Bom. Então agora o que é que temos? Temos para cima. E temos para baixo. Vamos para baixo. Vamos para baixo. E não vamos para baixo. Rick. Não vamos para baixo. Um beco sem saída. Ok. Vamos subir. Até agora. Ainda não houve qualquer tipo de perigo. Pelo menos. Ui. Ouviram uma voz? Vocês. Olha uma planta. Bem fixe. Já temos duas plantas. Ok. Vamos prosseguir. Isto vamos subir. Esquerda ou direita. Está fechado. Deixamos só fazer aqui um scanzinho. Temos aqui algo que é o quê? Nada. A munição do revólver está no máximo. E aqui. Olha. Temos aqui outra identificação. Ui. Alvo não encontrado. Ok. Está feito. Ítimo encontrado. Provavelmente. Novamente munição. Pois bem. Pareceu. Pelos vistos munição não nos vai faltar aqui. Malta. Deixa-me lá ver aqui. Ui. O que é que temos aqui? E. Ítimo encontrado. Deixa-me adivinhar. Munição. Não. 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 Casas de banho não. Zés. Casas de banho não. Please. Ok. Cacife vazio. Este aqui. Uou. Ela olhou para trás. O que é que foi isto? Não. Não. Não vais para o mesmo cacife. O que é isto? O maluco meu. Oh my god. A sério. Não vem a matá-lo. Hoje. Olha 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 olha. Olha olha olha. Olha olha olha. Pira-te. 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 Olha conseguimos amasar dele. Não. Conseguiste. É treta. É que tu conseguiste. Porque acho mesmo que está dele. Oh my god. Vai mata-o. Mata-o. Isso. Bem chegado. Deixa-me lá. Identificá-lo. Provavelmente. Não. Verificação feita. Não tem absolutamente nada. Vamos continuar. Ali já estivemos. Olha vamos buscar munição. Voltar um bocadinho atrás. Já que está aqui munição para apanhar. Bom. Pelo visto o que nos falta. É uma. O que nos falta é uma. Como é que se diz. É uma chave. Que é precisamente isso que nós vamos à procura. Ele andava para aqui. Não há nada. Aqui também não há nada. Não há nada quer dizer. Tens que usar o scan. Não é Rick? Oi. Está aqui qualquer coisa. Aham. Item encontrado. Vamos lá ver que item é este. Munição. Ok. Aqui. Olha está aqui mais qualquer coisa. Ah. Deve ser o item que está do lado de lá. Será? Não. Cacifre. Nada. Vazio. Ok. Aqui. Vazio. Ok. E temos aqui uma porta. Hum. Ok. Pelo que eu percebi. Portas azuis foi. Pois é. É o tal item que já tínhamos visto do outro lado. Está cheio. Ah. Portas azuis foi. Portas que já corremos. O que é isto? What? Há uma corrente de ar fria que vem do lado de fora. Não. Mentira. Olha. Mais um itemzinho. Item encontrado. Que está onde? Está do lado de lá. Estão a ver? Identificámos um item do lado de lá. O que é que temos aqui? Ui. Porta trancada. Mais outra porta trancada. Ok. Vamos continuar. Pode ser que a gente consiga... Wow. O que é isto, Zéz? O que é isto? Oh no. Oh no. Isto é vidro. Pois isto não dá para partir. Estou acabando de matar a rapariga. Olha a aposta de sangue que ficou ali, Zéz. Ok. Munição. Oh my god. Não me agrada só ter esta arma. Que estes Zéz... Ai eu estou a mastigá-lo ainda por cima. Isto vai correr tão mal. Estou mesmo a ver. Isto vai correr tão mal. Ah ainda por cima vais para a porta onde eles estão. Pois então. Estão bom, não é Rick? Checkpoint. Pois olha. Se calhar é melhor começar já a disparar neles daqui, não? Na cabecinha, Rick. Ui. Ui. Valeu, eles é um estirito. Carrega. Carrega antes que eles apareçam. Morre, Zé. A sério? Ah, isto já foi. E o outro? Olha o outro está a mastigá-la. Anda lá, Zézoc. Morre. O que é que é que se passa? Pois, o que é que se passa? Eu não sei onde é que tu andas, Zéz. Mas eu é que ainda estou a tratar disto tudo, irmão. Ah, encontramos uma sobrevivência. Até ela já bateu o pau. Já a mastigaram toda. Pois, eu também estou a tentar perceber. Já estamos os dois a tentar perceber. Deixa-me ver. Verificação feita. O que é isto? Ok. Item encontrado. O que é que era isto? Munição de revólver. Oh, oh. Temos ali o quê? Item encontrado. Olhar ali mais. Uma Manápolis e está ali demasiado longe, ok? Eu para o cima, não seja por aí. Demasiado longe? A sério? Marca de mão encontrada. Pronto. Aqui não dá para fazer nada. Vamos só buscar aquele objeto que está ali. Não parece pertencer à tripulação. Ela pode ser de outra organização. Ok. Olha, oh, Zee! Não era a marca que estava na outra porta que passámos há bocado, não. Então, Zéz, já estamos... Que organização é que tu pertences com esse decote aberto assim, dessa maneira? De certeza não foram os monstros que tabariram o decote. Já devias ter essa camisola assim. O que é que o gajo diz? Tem a chave. Será que é a chave para a porta do Chris? Eu acho que vi aquele símbolo O-Z na porta anterior. Naquela que nós vimos mesmo há bocadinho. Bom, mas vamos com calma para ver se não acontece a nada. Ali não tinha continuação, como vocês viram. Oh, 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 oh! Eu estou aí a tira isto assim, tipo lagartixa, Zé. Oh, mãe. Eu estou aí só disparar para as pernas. Ele cai. Olha, cai. Nice. Aqui é para outras armas. Depois dispara-se-lhe na cabeça. É isso? Morre, Zé. Ah, este cara não vale nada de estar a fazer isto. Verificação perfeita. Nunca há nada para apanhar. Olhem a bisguice que ele deixou ali pendurada. Vamos embora. Ok. Ok. Vamos continuar. Onde é que era a porta? Ah, era aqui. Não. Não vi simulopossamento nenhum. Ah, foi quando eu pressionei e apareceu-me o nome na porta ou o nome da sala. Algo do género. Controlos de sub-arma. Usa RB, tal, tal, troco de arma. Ok. Está fixe. Qual é a arma? Ah, é a granada. Será? Com o RB e depois troco de arma. É isso? Deixa eu ver. Não. Já se vê como é que é. Deixa-me agora fazer aqui uma pequena identificação na sala. Olha, temos aqui já um objeto qualquer. Temos aqui mais outro objeto qualquer. Wow, 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 wow. Onde é que vieste, Zé? Estavas tão bem lá dentro da máquina de lavar sopa. Ui, lavar sopa, lavar roupa. Cai, meu. Isso. Isso. Tiro no joelho, meu. Vamos embora. Bom, temos aqui o quê? Munição. Aqui vamos ter provavelmente munição também. Ah, e este foi aquele objeto que foi identificado há bocado desde o outro lado. Até agora, uma granada de mão. Até agora. Não identificámos aqui mais nada. Aham. O que é que é isto? Deixa-me adivinhar. Munição. Pois, nem podia ser de outra forma. Deixa-me andar só um bocadinho aqui com isto. Porque eu já vi que isto tem que estar mais ou menos perto para poder identificar as coisas. Bom, pelos vistos não há mais nada. Vamos arrancar. Vamos voltar para trás para ir ter com o outro bacana que está lá do outro lado. Mas, entretanto, espero que não apareça mais nenhum bicho daqueles Zezocas. Eu não acredito que esta chave também abra. É provável que abra. Oh, come on. Cai, 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 Zé. Aí, vai-te arrastar, vai-te levantar outra vez. Olha, olha, olha. Aí, isto está muito macabro. Como vocês podem ver, isto ainda tem... Não é um jogo assim com uma... Digamos, com... Não é... Não estou a falar em termos de qualidade. Estão em termos de... Ou... Em termos de variedade de homens. Como vocês podem ver, os seres são sempre os mesmos. Movem-se praticamente sempre da mesma maneira. Provavelmente, nos graus de dificuldade, acima, irão encontrar... Anda lá, morre, Zé. Irão encontrar mais seres por sala, provavelmente. Irá aparecer mais um ou dois espécimenes diferentes. Ah, outros. A sério. Olha, sete balas. Eu tenho o que ver se tu falhas as balas, oh, Rick. Oh, mano. Vai ter que tomar. É possível que estás a atirar balas para a parede. Pois é o que se quer. Bom, vamos continuar. Já chegamos aqui. Olha, está ali para apanhar bullets aqui. Isso. Carregar a nossa arminha. E vamos dar continuação. Não, aqui não havia nada. Havia aqui. Mais boletezinhas. Ok. E provavelmente esta chave também irá abrir a própria sala. Onde está o... O Chris. E é precisamente para lá que nós estamos a voltar. Está ali um ponto amarelo. Olha, 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 olha. Está ali um ponto a piscar. O que é que será isto? Oi. Come on. Não me suites dessa maneira, maluco. Será? Deixa eu ver. Deve ser aqui. Olha aí, é mesmo. Chave da área da tripulação. Deixa eu lá ver. Olha o Chris. Está um bocado maltratado, não? What? What the hell? Um boneco, meu. A sério? Oh, my God. Eu não acredito. Isto era um truque para nos apanhar aqui dentro. Querem ver que a porta fecha? Estão mesmo a ver. O que é que diz aqui? Olha, era uma armadilha. Mas a porta está aberta. Nós podemos nos pirar. Olha, nem tiveste hipótese. É uma armadilha autêntica. Bem me pareceu. Quando eu vi aquela cabeça a cair, eu vi logo. Que só podia ser uma armadilha. Quem é este Zé Zó que vem? Ok. Quem é este Zé Zó que vem aí? What? E qual é a verdade? Ah, a tal Valentine. Ok. Maltinha, terá terminado? Será? Obtenho uma análise a 100%. Obrigado por jogar. Maltinha, como vocês podem ver. Até foi bastante curtinha a demo. Mas já ficaram com uma ideia. Do que é que vocês podem encontrar. Neste Resident Evil Revelations. Não sei se o Rico irá trazer para o canal. Eu penso que não. Logo se vê. É um jogo muito calmo. Na minha opinião. Bem ao estilo do Dead Space. E eu gosto de jogos. Em que eu posso interagir mais. Na história. Com uma história mais profunda. E com personagens muito caricatas. Onde eu possa entrar. Mas logo se vê. Se eu irei trazer ou não. Deem a vossa opinião nos comentários. Avaliem. Deixem aquele gostezinho maravilhoso. Que vocês gostam de deixar. Se gostaram. Se gostaram muito mesmo. Favoritem. E ajudem a partilhar o videozinho do Rico. Maltinha com vocês. É a Rico Fazeres. Até à próxima. E fui. Obrigado. E aí Tchau.